Eeeeeeey! Eeeeeeey! Pessoal, aplausos o Senhor Jesus Cristo a todos! Pra quem não me conhece, eu sou Noêmia Noronha e está começando mais um vídeo aqui no canal. Então, pessoal, antes de você assistir esse vídeo, já vai deixando seu like aí pra ajudar na divulgação. Então, pessoal, hoje nós estaremos falando sobre vingança. Que todos aqui do canal que acompanham os vídeos e estavam esperando. Para nossa alegria! Todo mundo guardava essa vingança. Essa vingança não é a vingança malvada, não. É a vingança doce, né? Antes de eu mostrar essa vingança doce, né? Doce na boca de quem queria assistir isso, né? De quem queria ver, né? A vítima que... Quero dizer pra vocês que eu levei duas vinganças, né? Uma vingança escondida tem uma vingança aberta, né? A vingança fechada é porque o meu irmão, né? Fez essa vingança sem gravar. E aí a tia aqui, né? Teve que passar por outra vingança. A vingança aberta. Aonde toda a família participou e ainda foi aberta. Bora ver essa vingança aberta. Bora ver essa vingança aberta. E aí a tia k Auden Seu aniversário Traga aí meu caminhão Ai que fofo Como você tá linda Eu queria gravar uma vez O alfaioso Ai que lindo O alfaioso Obrigada a todos por acompanharem Tudo isso E eu só vou terminar até o vídeo Porque eu não sei nem mais falar aqui sobre isso Ok? Ok, nação brasileira Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like aí se você ainda não deixou Comente nos comentários Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Você que ainda não é inscrito Até o nosso próximo vídeo Fui! Então pessoal eu terminei de gravar vídeo Até editei E aí que eu fui lembrar de um recado Que eu tenho pra vocês O meu recado é você que se inscreveu no canal Apertou no sininho pra receber notificação de vídeo Não tem recebido essa notificação Vou deixar aqui o número do meu WhatsApp Você me adiciona lá Mande uma mensagem Eu não estou recebendo notificação E eu estarei publicando sempre lá pra vocês O link do vídeo pra vocês acessarem Que vai ficar muito mais fácil pra você e pra mim também Então é isso pessoal Valeu Fui!